Olá, Infantil 4! Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão. Primeiramente, um beijo da Tia Ritinha. Tia Ritinha tá com bastante saudade de vocês. E nós vamos revisar a vogal de ontem, que foi a vogal O. O de ovelha. O de que mais? Olha. O de óculos, de oca, de osso, de olho, de orelha. Então, como nós já revisamos, já treinamos a vogal O, que todo mundo aqui tá vendo. Aqui a vogalzinha O, né? Que parece uma rosquinha. Nós vamos agora fazer a nossa atividade, que está no livro de linguagem, na página 24. Você vai pegar seu livro e você vai seguir a seta. Olha só. Ó de ovo, ó de olho, né? Como nós já revisamos. Você vai seguir a seta e você vai fazer a vogal O. Com muito carinho, tá? Vocês vão fazer, muito cuidado. Cobrindo bem direitinho a vogal O. Ponto por cima de ponto. Você vai cobrir. Pode ser com lápis, pode ser com giz de cera, tá bom? Faça bem colorido. Faça como você desejar. E vamos revisar todos os dias as vogais. Amanhã, a tia vai voltar com a vogal U. Onde nós vamos conhecer as palavras que tem a vogal U. Objetos também. E nós vamos aprender como se escreve a vogal U, tá bom? Um beijo, um cheiro no coração e até amanhã. Tchau, tchau.